sim bora lá então para mais um vídeo aqui no canal Tony Junior Tech hoje trazendo aqui mais um vídeo para você hoje eu vou realizar aqui o jailbreak check right no iOS 14.7 usando aqui o iPhone 6s Plus beleza vamos entrar aqui em geral sobre eu tô aqui no iOS 14.7 a versão versão número 18 G50 63 a beleza então já respondendo algumas perguntas que eu sei que muita gente vai perguntar quando é que vai sair jailbreak para o iOS 14.4.2 14.5.1 14.4 bom não temos uma previsão ou estar e o PWN que são os caras que liberam jailbreak não postaram nada eles estão dependendo aí de um exploit nessas versões e por isso não temos uma previsão aí tinha falado três meses mas vou começar a aumentar para seis nove meses aí porque não temos previsão e esse jailbreak também ele só contempla esses iPhones aqui então não adianta você perguntar esse funciona no 10R se funciona no 10S Max se funciona no 12 Pro Max que os iPhones que são contemplados com esse jailbreak está nessa lista aqui beleza então já com o iPhone aqui e o check right baixado na sua última versão 0.12.4 nós vamos entrar aqui em options e vou marcar aqui essa primeira caixinha para instalar versões não suportadas no iOS se você quiser fazer o jailbreak nesses dispositivos aqui que o iPhone 8 8 Plus e o iPhone 10 você precisa marcar essa caixinha aqui skip a 11 bpr check beleza não é o meu caso porque aqui no eu tô com o iPhone 6s Plus vou dar aqui um back depois clicar em start ele vai me dar uma mensagem start novamente e colocar aqui o iPhone no modo recovery e agora com o iPhone em modo recovery basta eu clicar aqui em start pressionar aqui o Power e o Home depois soltar o Power continuar pressionando o botão Home do iPhone para ele poder introduzir aqui o check right no iPhone 6s Plus o gelbreak foi executado com sucesso se ele não aparecer você vai entrar aqui em ajustes depois vai navegar até geral e aí basta você selecionar aqui um outro idioma selecionando aqui um outro idioma ele já vai aparecer na tela daí basta você abrir colocar aqui para instalar o Cidia conectado à internet ele vai fazer aqui a instalação do Cidia e se você não é inscrito no canal chega de avoadora clica nesse botão vermelho carimba a sua inscrição afinal tem vídeos novos aí todos os dias download Cidia install Cidia e aí o Cidia foi instalado com sucesso beleza então é isso aí espero que você tenha gostado deste vídeo não esqueça de deixar o like compartilhar esse vídeo aí com os amigos meus pais e até o próximo vídeo valeu